Estamos no Monte das Oliveiras, ao sul, olhando para o Monte do Templo na cidade de Jerusalém. No dia da entrada triunfal, Jesus teria vindo de Betfagé, do outro lado. Ele montou em um jumentinho e pegou a estrada que o levaria ao que chamamos hoje de o Portão Dourado, ou talvez para o Portão Nordeste no Monte do Templo, chamado Porta dos Leões. De qualquer forma, quando ele está entrando na cidade, cumpre-se o que está em Zacarias 9. E isso não passou em branco pela multidão que assistia, bem como pelas autoridades romanas, que notaram que este mestre, rabino, judeu, itinerante, estava fazendo algo que somente César poderia fazer. Ele olha para a cidade e começa a chorar. E a palavra grega usada em Lucas denota grande choro, choro em soluços. Não é só uma lágrima correndo pela face. Jesus soluça de tristeza. Ele sabia que o povo não tinha entendido a real razão de sua vinda. Em alguns dias do calendário judaico, havia uma expectativa pela chegada do Messias, e aquele era um desses dias. Eles esperavam um Messias que os libertaria da opressão romana. Por isso, receberam Jesus acenando ramos de palmeiras, um símbolo bastante nacionalista, e gritavam, Osana, Osana, que significa, Senhor, nos salve. Bem, essa poderia ser uma declaração espiritual, mas também poderia ser uma declaração política, do tipo, nos liberte da opressão romana. Ainda mais com ramos de palmeiras, exatamente o símbolo nacionalista. Mas o Messias esperado não era um Messias servo. Os judeus esperavam um Messias que viesse como um rei para libertá-los do domínio romano. A ideia do cordeiro se apresentando ao sacerdote do templo, dizendo, Estou aqui, você pode me sacrificar. Não é fácil de ser aceita, mas foi exatamente o que Jesus fez. No décimo dia de Nissan, Deus mandou os israelitas levarem um cordeiro para suas casas para ser sacrificado por ocasião da Páscoa. Este foi o dia da entrada triunfal. E no século I, onde está a mesquita hoje, estava o templo de Jerusalém, casa de Deus. É como se o próprio Deus estivesse cumprindo o mandamento e deu aos israelitas no Êxodo, trazendo o cordeiro à sua casa no décimo dia de Nissan, Cordeiro sendo Jesus para o sacrifício na Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, não foi tirado do rebanho. Entregou-o, na verdade, 33 anos antes, quando deixou o esplendor do céu para nascer neste mundo numa humilde manjedoura. Ele viveu no campo, foi um carpinteiro, trabalhou, viveu como um servo, suportou todo tipo de abuso, foi ridicularizado e acabou morrendo como um criminoso. Tudo isto com a missão de perdoar nossos pecados. Nos dias seguintes, Jesus gastou seu tempo nos arredores de Jerusalém, enquanto planos eram desenvolvidos para matá-lo. Antes da morte inevitável, Jesus quis compartilhar com seus discípulos a celebração da Páscoa. Vamos ver a seguir. Apoio